Afinal, o que é direito de subscrição? Eu vou te explicar. Bom, quando uma empresa ou fundo imobiliário faz uma nova oferta pública de ativos para aumentar o seu capital, aqueles que já são acionistas ou cotistas dessa companhia têm o chamado direito de subscrição, que é a oportunidade de comprar mais ações ou fundos imobiliários antes de serem lançados e geralmente por um preço menor. Esse benefício existe para que o investidor possa igualar a sua participação na empresa ou FII e, por isso, a quantidade disponibilizada é proporcional ao que ele tem investido. Agora, como fazer caso você tenha o direito e queira aderir à oferta? Aqui no seu app BTG Investimentos, selecione Investir, clique em Renda Variável, em Ver Mais e em Subscrição. Aqui você terá acesso a ativos que você tenha o direito e a quantidade que você pode comprar. O valor será debitado da sua conta investimentos, então vale ficar de olho na data de liquidação para que você tenha certeza que tem saldo na sua conta. Ok? Muitas vezes é possível vender o direito de subscrição, ou caso não tenha interesse e não se manifeste, esse direito expira e nada acontece. E são nesses casos que surgem as sobras de subscrição, que é quando os acionistas que se interessaram podem ter acesso à compra de mais ativos pelo processo de subscrição. Você também pode demonstrar interesse na compra de sobras de subscrição pelo app BTG Investimentos. Clique em Investir, em seguida em Renda Variável, em Ver Mais, em Subscrição e em Sobras. Ficou com alguma dúvida? Não se preocupe! É só chamar o nosso time de atendimento aqui no chat do app. Até mais!